Maicon na pressão, Zabelli na finta, na invasão! Tem a habilidade que finta no Paulo Henrique. Exatamente agora, na cobrança do tiro de meta, fora da grande área. O Hilton tá querendo acelerar. O Verrete dentro da área. Léo Jardim pressionado pelo Canobio. Sim, cruzamento feito pro Zabelli! Explode o Léo Jardim! Todo esse caos, o impedimento já tinha acontecido aí, Romulo. Pelo Bandeira, apenas tiro de meta para o Léo Jardim. O furacão abriu a zero, mas não conseguiu. Anotaram o segundo. Feito, chegou no coelho, ajeitou pra pancada! Falou aqui não, queridinha. Levantamento executado, golpe de cabeça, Jardim! Pra torcida do Vasco, um delício! Levantamento feito pra grande área, sai Jardim! Noqueado, ainda volta pra Zabelli, que passe pro Canobio! E depois passa... Ajeitou pra pancada o Kaique, e aí o Léo Jardim! Absoluto! Ele marcou esse canteio, considerou que quem cabeceou... Mineiro e São Paulo. Vem pancada, Jardim! Jardim! Escorreu, quase tocou no Mastriela e Tamiro... Lançamento pra grande área, Jardim! Afastou! Depois um... Um embate com o Léo Jardim, todo o drama dos penais... Já autorizado, partiu Canobio! Jardim! Impecável! Canobio! Que a nove... They tell me that I'm never gonna make it...